O que é isso, Braga e Michael? Largo tudo e vou voando, tô de corpo solteiro, sentimento amarrado, vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado, posso estar ali pegando fogo e te amando, se ela ligar, largo tudo e vou voando, não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar, vem! Cê tá preparada pra enxugar meu choro, me ajuda, faz-me feito, tira aquele trem tão gostoso do meu peito, cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro, faz-me feito, tira aquele trem tão gostoso do meu peito, me segura na cama, porque no coração não tem jeito... Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado, vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado, lado, posso estar ali pegando fogo e te amando, se ela ligar, largo tudo e vou voando, não quero te ver chorar, por isso não espero que eu... Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro, me ajuda, faz-me feito, faz-me feito, tira aquele trem tão gostoso do meu peito, cê tá preparada pra enxugar meu choro, Cê tá preparada pra enxugar meu choro, cê tá preparada pra enxugar meu choro, tira aquele trem tão gostoso do meu peito, cê tá preparada pra enxugar meu choro, me segura na cama, porque no coração não tem jeito... Me segura na cama, porque no coração não tem jeito... Obrigado! 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 Obrigado!